É, isso aí, aí está, vamos começar mais uma live assistindo, comentando provas aqui no Por Falar em Correr, o melhor canal de corridas do mundo e do Brasil, as melhores transmissões, os melhores programas, as pessoas não conhecem ainda, mas tudo bem. Enfim, vamos acompanhar hoje, nessa sessão de fim de semana, teremos três lives aqui no Por Falar em Correr, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui na tela com vocês as coisas também, nós vamos fazer três lives esse fim de semana, três lives esse fim de semana, 10km, Villadelaredo, vou colocar aqui, vai ter transmissão no YouTube, eu vou colocar na tela, a gente vai poder acompanhar junto, amanhã de manhã cedinho, 6h30, tem a meia maratona de Lisboa, que também é para ter imagens, e daí a meia de Nova Iorque, às 8h, 8h10, não vai ter porque daí está no Star Plus, aí dá uma complicada, tem essas coisas de direitos demais. Hoje, nós vamos trazer aqui o 10k Vila de Laredo, Vídia de Laredo, possivelmente o circuito mais rápido do mundo dos 10km, é o que eles dizem, né? Mas enfim, realmente é rápido e nós temos dois grandes atletas lá para tentar, eles estão divulgando isso, né? Buscar aí o recorde mundial, que é de 26 e 24 atualmente. Então, é isso que a organização está colocando, né? Em pauta, em questão. A gente não sabe, né? Tudo depende dos atletas, os dois grandes atletas serão o Joshua Sheptegei e o Kegelcha, que eu acabei de perder o primeiro nome dele aqui, mas eu já vou pegar, vou compartilhar todas as telas com vocês. Estou aqui, né? Ajeitando tudo. Ano passado, nós tivemos nessa mesmo Laredo, na Espanha, não sei se fala Laredo de Aredo, enfim, é, não importa, é Laredo na Espanha, nós tivemos o Berirro Aregawi, que eu vou compartilhar a tela com vocês, vou compartilhar aqui a tela com vocês também, aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui está. Ó, ano passado, nós tivemos, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui está, ó, ano passado, por exemplo, lá nessa mesma Laredo, tivemos o Berirro Aregawi da Etiópia, fazendo 26 e 33, ficando a nove segundinhos do Ronex Crip, Kipruto do Quênia, que tem um recorde mundial hoje de 26 e 24. Sendo que, né, o... O Joshua Sheptegei, que vai participar da prova de hoje, tem 26 e 38, tem o terceiro melhor tempo do mundo. Ele fez o recorde mundial. Você vê que o recorde mundial, ele era de 2010, do Leonardo Comum. Então, o pessoal estava vindo, chegando perto e tal, e o Sheptegei bateu em dezembro de 19, para logo em seguida, em janeiro de 2020, o Ronex Kipruto bater lá em Valência. O Kipruto, que atualmente está suspenso por doping, por uns problemas aí no passaporte biológico, então, fica aquela dúvida, né, em 2000, ele está suspenso, porque perdeu lá os antidope. Mas será que tem alguma coisa? Será que não tem? Será que esse recorde mundial foi feito em condições normais do corpo, biológicas? Não sabemos. Mas, enfim, nós temos hoje dois competidores aí que vão em busca do recorde mundial no masculino. No feminino tem também o fio de forte, mas aí no feminino eu acho que vai ser mais complicado essa busca por recorde. Mas, né, quem sabe? Vai saber. Às vezes a gente está esperando um negócio num dia e acontece de outra coisa, de outra forma, né? Enfim, a princípio, a divulgação mais é focada no masculino nesse recorde mundial de 26 e 24, até porque, se vocês lembrarem bem, agora em janeiro de 24, a Agnes Getich, ela quebrou o recorde mundial. Ela fez 28 e 46, o recorde era 29 e 14. Então, também acho que não vai ser muito fácil, não com as atletas que a gente tem hoje ali. Você que está chegando agora, deixa seu like, se inscreve no canal, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. O Wallace estava aqui, ó, já deixou sua mensagem. Boa maratona de lives. Teremos três lives nesse fim de semana. Vinícius Santos também está aqui falando que a elite está top. A elite está top mesmo. E daqui a pouquinho, ó, faltam... Aqui, ó. Tem a tela aqui, ó. Faltam... Opa, não. Aqui. Faltam 24 minutos para começar. Isso aí que vocês estão vendo, 10KM Villarelaedo na Espanha. Tem aplicativo também para acompanhar, mas, nesse caso, acho que a gente não vai precisar do aplicativo, né? Porque o pessoal vai estar correndo forte. Então, talvez não seja necessário o aplicativo. Então, uma prova aí, uma prova, um percurso bem rápido. O recorde mundial masculino que foi caindo ao longo do tempo, né? E hoje a gente já está com esse 26 e 24 dos homens que o Ronex Kipruto fez. Então, começou com o Rayleigh Gabriel Celassier em 2002, depois foi até 2009 para baterem o recorde. E o fato interessante é que o Ronex Kipruto, ele bateu o recorde mundial lá em 2020 com um Takumi 105. Então, é um dos únicos recordes aí, atualmente, né? Ele e o da Agnes Getite, que foram feitos de Takumi 100. Enfim, sem tênis com placa, com espuma, aquelas coisas todas. Sem ser um super tênis. Geralmente, o pessoal da Adidas corre com esses tênis, né? Da Nike, vamos ver aí com que tênis o Sheptegay talvez vá correr. Sheptegay que está aí, sempre aparecendo nessas provas mais curtas, tentando ainda melhorar o Sheptegay. Só para vocês terem ideia, né? Ele ganhou 5 mil metros em Tóquio e foi prata nos 10 mil metros. No Mundial, ano passado, ele ganhou 10 mil metros em Budapeste, ganhou 10 mil metros em Eudini, ganhou 10 mil metros em Doha. E faz todo sentido ele ser o recordista mundial dos 10 mil metros quando ele fez 26 e 11 na pista, né? Então, você vê que o Sheptegay até os 10 mil está indo bem. Aí, chegou na maratona ano passado? É, não deu tão certo a maratona de Valência dele. Acabou fazendo duas horas de oito, deu uma quebradinha, mas até os 10 mil ele vai bem, né? Vamos ver nos 10 quilômetros agora o que ele vai aprontar. E o desafiante dele, né? O desafiante do Quejel, do Sheptegay, é o... Cadê o nome do rapaz aqui? Quejelcha, aqui... Qual é que é o... Iomife Quejelcha da Etiópia. Então, nós temos um ugandês e um etíope que vão competir hoje em Laredo, na Espanha. Sim, 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 sim. É isso aí. Iomife Quejelcha e Joshua Sheptegay. Em breve, largada em 21 minutos. Daí a gente vai acompanhando aqui, acompanhando tudo com você. Talvez eu fique mais embaixo, talvez eu fique mais em cima. Enfim, eu sou o menos importante aqui hoje que nós temos imagens, né? Que eles fizeram aqui. Mas, pra... Enquanto não começa o streaming indireto, que tem o link na descrição do vídeo, você pode curtir também aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Nós temos aqui, ó, o release da imprensa para o... A prova de hoje. Tá aqui, ó. 21ª edição da 10 quilômetros de Laredo. Certo? A prova vai contar com o melhor field já reunido na cidade de Perrina. Perrina é uma cidade na Espanha, certo? Que fica em Laredo. Enfim, são várias coisinhas. Vila Penija em Laredo, Espanha. Vamos colocar aqui, ó. Laredo, Espanha. Laredo é o município da Espanha. Então, tá aqui, ó. Laredo. Laredo fica aqui, ó. Vou mostrar para vocês. No Google Maps. No Google Maps está aqui, ó. Laredo fica aqui, ó. Pertinho, vamos lá. Cidade praiana aqui, ó. Playa de Laredo. Na Cantabria, na Espanha, aqui, ó. Pertinho de Santander, Bilbao. Aqui, ó. No Golfo da Biscaia. Perto de Santander. A cidade maior aqui é Valladolid, Gijon. Aqui, ó. Corunha, Santiago de Compostela. Tem umas cidades que a gente conhece bem aqui, né? Aí, Madrid está mais embaixo. Tem Barcelona, Saragossa. Enfim, mas Laredo está aqui em cima. Um dos 10 quilômetros mais rápidos do mundo. É isso aí, ó. Laredo, Laredo. Enfim, e daí, essa é a vigésima, vigésima primeira edição desta prova em Laredo. Então, a transmissão vai começar daqui a pouco e a gente vai poder acompanhar o que vai acontecer nessa prova. Deixa eu trazer os nomes do feminino também, né? Vou pegar a notícia aqui pra vocês. Peraí. Estou com muita aba aberta, o que já é muito comum. Aqui, ó. Compartilhar essa guia. Está traduzido, né? Por isso tem uma tradução errada, mas está aqui, ó. Vai ter o Joshua Sheptegei, que não tem a vitória garantida, como se poderia presumir, porque ele vai enfrentar o Etiópio Mifike Jeuxa. Naquele que promete ser um duelo acirrado que ficará para a história. Então, vamos ver, né? Se vai ser isso de fato. Vamos continuar aqui a notícia. Estou em processo de não descer para a sexta, fiz 30 quilômetros, não será o caso das... Nossa, está muito ruim essa tradução, hein? O Kejelcha correu a meia maratona de Valência, onde foi segundo com 57 e 41. Apenas... Não, o Kejelcha tem bom resultado na meia, então, hein? Então, está aí, ó. A gente, às vezes, não conhece todos os atletas. Ele fez agora em outubro. Dia 22 de outubro de 23, na meia de Valência. A meia e a maratona de Valência, né? São as mais rápidas que tem. Ele fez 57 e 41. Na pista, o tempo dele não é tão bom assim, ó. Está aqui, ó. 28 e 13. Mas ele tem... Na rua, né? Ele tem 28 e 13. Mas na pista, ele já fez 26 e 49. É, vamos ver, né? Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa nesse sentido. Agora, vamos lá, né? Várias abas abertas aqui para ir pegando todas as informações e enrolando, né? O máximo possível enquanto a transmissão não começa. Porque a gente começa cedo para isso, né? O pessoal vai chegando, vai ficando por ali e vai ficando, né? Então, está aqui, ó. Laredo, na Espanha. O município da Espanha, na comarca da Costa Oriental, província e comunidade autônoma de Cantabria. Em 2021, tinha 10 mil habitantes. Então, talvez tenha... O número de concluintes da prova seja perto aí dos... Dos habitantes da cidade. 10 mil habitantes. É uma prova de São Paulo, né? Geralmente que tem. Enfim. Ó, vou deixar na tela aqui para vocês o... A telinha aqui da transmissão quando ela for começar, né? Daí a gente acompanha junto faltam 16 minutos é para começar o meia. Começou antes para o pessoal que faz acima de 40 minutos. Eles têm essa divisão em algumas provas da Espanha. Então, isso realmente acontece lá. Eles colocam o pessoal que corre abaixo de 40 e acima de 40 e assim as coisas acontecem lá. Talvez para facilitar a largada, ondas, essas coisas, né? é interessante essa forma que eles fazem. Deixa eu ver aqui o que mais. Você que está chegando agora deixa seu like. Se você quiser se inscreve no canal que é sempre interessantíssimo se inscrever no canal e você me diga se o barulho do ventilador está atrapalhando o som. Tomara que não. E se estiver azar porque eu não vou passar calor o ventilador vai ficar ligado também. Certo? Então, daqui a pouquinho começa daqui a 16 minutos. 16, 15. Vamos ver a transmissão quando é que ele começa de fato. Vamos ver aqui o que mais que a notícia está falando. Notícias. As notícias do 10 quilômetros de Laredo. Vou colocar em espanhol mesmo que é melhor de ler aqui, né? Nossa, estava muito ruim de ler em português. Eles esperam melhorar a marca de 26 e 24 do Ronex Kipuruto. Não sei se vai dar mas fica aí a expectativa. Também tem o Adisso e o Rune que está aqui para participar. Vamos ver o que mais aqui. Fuentes Mas Fiderignas relatam que é Jalcha de 26 anos. Ah, ele conseguiu trazer o que Jalcha depois disso que ia ter o Shepteguei. Enfim, o Shepteguei correu essa edição de Laredo lá em 2016 quando ele ganhou com 27 e 46 quando ele tinha apenas 19 anos. Então, você vê que o Shepteguei tem um histórico bom, né? O ugandês aí é bom mesmo. Ele fez 26 e 38 como eu tinha falado mas daí logo em seguida 42 dias depois o Ronex Kipuruto bateu o recorde dele. O que Jalcha não tem bom tempo na rua mas na pista ele tem quando ele foi prata no Mundial de Doha. Então, esses dois são os grandes nomes para ver se eles vão conseguir. Provavelmente a vitória vai ficar entre eles. O bom de prova de 10 quilômetros de transmissão é que vai durar menos de meia hora. Menos de meia hora acaba. Vinícius Santos perguntando se vai transmitir a live. Sim, está no YouTube, está liberado, a gente pode. O que a gente não pode é tipo meia maratona de Nova Iorque, sabe? Meia maratona Nova Iorque os direitos são da ESPN e do Star Plus. Aí não podemos transmitir. Mas lá fora, lá fora dá não tem problema. A prova lá acontece para o nosso horário às 11h30, né? 11h30, não, uma e meia que são 13h30. E lá na Espanha eles estão 4h a mais. Então, a prova da Elite vai começar às 5h30. Só que às 5h30 lá, dá até no... Bom, não está na temperatura boa. Agora lá está 18 graus, mas ainda assim é 18 graus de inverno que daqui a pouquinho vai para a primavera, né? Então, talvez pudesse eu prefiro... Esse tipo de prova é bom que seja de manhã, né? Mas para nós que vamos transmitir aqui, ó, uma e meia é perfeito. Almocei, ainda estou dando uns arrôdos aí, mas acabei de almoçar e já estamos aqui para fazer a prova, né? O Santos falou aqui, ó, se fosse aqui no Brasil ia ser de noite, tá? É, se fosse aqui no Brasil tinha que ser de manhã, porque fazer a noite, né? Dependendo do local, né? Não ia estar nem iluminado, enfim. Lá na Espanha ainda vai ser cinco e meia, acho, acho que ainda vai, não vai estar escuro lá, mas vamos ver, vamos ver a hora que o sol se põe em Laredo. Tem uma cidade no Texas também que chama Laredo que pode dar uma, uma confundida quando você procura. Agora, nesse exato momento, Laredo tem, o sol vai se pôr das 19h, às 7h20, né? Daqui a duas horas. Então, a corrida não vai ser no escuro, isso é bom também. Temos lá 21 graus, vai ficar em 20, é o período mais quente do dia agora, porque o dia está começando lá com 12, 13 graus, máxima de 20. Hoje que é um dia um pouquinho mais quente, né? De acordo com o telefone aqui, a média de 14 graus está 21, então está um pouquinho mais quente como quase tudo no mundo. Sensação de 20 graus e vento de 4 quilômetros, está bom, a princípio está bom, vamos ver. Vamos ver se vai estar bom mesmo, o que o pessoal vai dizer, o que o pessoal vai reclamar ou não depois, né? No feminino, nós vamos ter a Keniana Puritjitonga, essa moça que eu nunca tinha ouvido falar até então, Puritjitonga, Jitonga, Jitonga está ali, ela tem como personal best 30 e 57, que ela fez ano passado na Alemanha, então, longe do recorde da Agnes Getit, né? Que acho que também ninguém vai bater, é difícil isso, vai ser bem difícil, aliás, acontecer isso aí, quais que são os outros nomes que nós temos aqui, ela espera melhorar esse tempo, a grande rival dela deve ser uma atleta de última hora que foi confirmada, que foi a Constance Klosterhaufen, Klosterhaufen, uma atleta alemã muito da boa, né? Que competia muito em pista e 2022 começou a migrar para as ruas também, fez o recorde alemão da meia-maratona, ela que tem 27 anos, já foi campeã europeia do atletismo, já foi medalha de bronze no mundial, então, ela tem aí a meia-maratona que ela fez em outubro de 22, lá em Valência, 1541, que era até então, era o recorde alemão, agora acho que já não é mais, o pessoal vai correndo aí também, Então, também, mas enfim, ela tem bons resultados, já nos, no 10 mil metros, ela tem 3101, que é o recorde nacional em pista alemão, agora nos 10 quilômetros na rua, ela tem 3224, esses são os dois grandes nomes de hoje que talvez, possam ganhar a prova, a Kloster Ralfen e a Jitonga, Jitonga são as duas grandes favoritas de acordo aqui com o release divulgado pela prova, deixa eu ver aqui o que mais, que a Kloster Ralfen abandonou a meia-maratona de Hazal Kaimak, teve há 3 semanas, ela é campeã da Europa de 5 mil metros, e está ali com 30 e 40, né, o 30 e 40 dela na pista, na pista é um pouco mais rápido aliás, muitos nomes aqui, muitos nomes e informações com Stanzi Kloster Ralfen, um bom nome, um nome bom de falar, deixa eu ver se tem mais algum nome aqui, ah, ah, daí tem uns nomes espanhóis que daí eles dão bola, né, mas, o duelo mesmo é o Shepteguei e o Kegelcha, esses são, é isso, é isso que o pessoal quer ver, é o Kegelcha e o Shepteguei, daqui a pouquinho começa a prova, daqui a 9 minutinhos nós vamos ter a transmissão da prova no YouTube, no YouTube da prova, e aqui no YouTube do Por Falar em Correr não é para cair a nossa live, né, então a gente continua, a gente vai continuando aqui, tem um aplicativo também que dá para acompanhar, mas acho que ninguém tem amigos ali e tal, é, a princípio, pelos números que nós temos aqui, são 1.456 inscritos no aplicativo da prova, então você vê que é tipo 10% dos habitantes de Laredo vai, é o número vai estar correndo, mas não que o pessoal que mora lá vai estar correndo, né, enfim, vamos ver aí que a pouquinho começa e daí acaba também, né, quanto que você faz aí, ou você que está vendo e ouvindo essa live, quanto que você faz em 26, 27 minutos, qual o seu recorde nos 10 quilômetros, né, eu estava fazendo as contas hoje no treino enquanto eu corria, na minha melhor fase do mundo, melhor fase atlética do mundo, é, 26 minutos eu não fazia nem 7 quilômetros, fazia uns 6, e pouquinho, né, porque daí corri ali a 4 e 20 e pouco, enfim, é, o pessoal corre muito rápido, quando eles acabam, a gente ainda está no quilômetro 6, 7, então, se fosse duas voltas, a gente quase levava a volta desse pessoal profissional, é realmente uma diferença muito grande, né, os atletas, os profissionais dos amadores, a gente vê como é diferente, né, a vida e o ritmo desse pessoal, que pelo amor de Deus, eles são muito rápidos, ó, o recorde da prova masculino do percurso é 26 e 33, do Beri Rio Aregal, que foi ontem, ontem, ano passado, segundo a melhor marca da história, o recorde feminino é em 2021, da Naomi Shepin Geno, que fez 30 e 34, aliás, esse 30 e 34, hoje, ele é o 48º melhor tempo do mundo, então, você vê que antes as mulheres demoraram ali um pouquinho para correr abaixo de 30, mas a partir de 2017, 19, descambaram para correr abaixo de 30 e agora já tem duas atletas que correram sub-29, e aí, né, aí o negócio ficou mais complicado para quem quer ganhar a prova, enfim, voltando aos números aqui, o recorde da Espanha, o recorde espanhol, né, foi feito lá em Laredo, 27 e 48, e o recorde espanhol feminino também foi feito lá, então, é uma prova aqui, ó, se há uma carreira de 10 quilômetros em Espanha para correr e bater tudo errores marcas, esta carreira está em Laredo, um circuito para volar, um circuito para desfrutar, é isso que eles falam do percurso, percurso basicamente é, são duas retas, tem alguns retornos, mas é basicamente reto e ao nível do mar, e eles pretendem ser rápidos e eles são rápidos, né, eles são muito rápidos, pelo menos os atletas que correm lá e quem quer melhorar seu tempo também, vou mostrar aqui para vocês o mapa, ó, o Vinícius falando, bora fazer 20 quilômetros agora, não, agora não, eu já fiz meus 6 quilômetros hoje, eu estou bem, Vinícius, eu estou bem, estou mais tranquilo aqui, ficar aqui no meu ventilador, ficar, é melhor, é melhor, mas ó, vou mostrar para vocês o percurso aqui da prova, deixa eu, deixa eu colocar aqui, que eles fizeram um negócio estranho nesse percurso, espera aí, accepta cookies, ok, ó, esse aqui é o percurso da prova, certo, então está aqui, ó, larga no verdinho, e daí vai e faz essa reta toda aqui, eu vou pegar o percurso depois, você vê aqui, aqui ó, larga no verdinho, aí sai em direção ao mar, vai uma retona, aí faz uma leve curvinha, vai mais uma retona, aí faz um retorninho ali, um retorninho no quilômetro 2, aí vem reto, 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 aí vai de novo até ali a chegada, quase, praticamente, quilômetro 5, e daí vai de novo, e daí só que dessa vez vai até lá no fundo e retorna, tem uma pequena curvinha ali no quilômetro 8, depois é uma retona e faz mais a voltinha para terminar, então, analisando o percurso, né, a gente tem uma retona de um quilômetro, depois mais um quilômetro de reta, aí depois vem mais um quilômetro de reta, e aqui tem mais um, aí faz essa voltinha, aí depois vai direto, ó, do quilômetro 5, quase, até o 7, então são 2 quilômetros, vai, vamos contar aqui quantas curvas tem isso aqui, uma, duas, vou colocar duas, três, quatro, é, cinco, vamos colocar cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, vou colocar 12, 13, 14, 15, 15, podia ter menos, né, mas enfim, é um percurso bom, você vê que não tem elevação, desnível de, maior subida tem um metro, tem um, é um metro, sobe, um, sobe três, desce cinco, então, é um baita percurso, o André Romer falou aqui, ó, ele precisa apenas de cinco quilômetros para fazer esse tempo dos dez quilômetros do pessoal, é isso aí André, eu hoje, hoje eu fiz seis quilômetros em 37, você vê, né, hoje eu ia demorar bastante, eu ia demorar bastante, faltam dois minutos para iniciar a prova, deixa eu só colocar o outro percurso aqui, ó, que é onde eles montaram, e daí tem aqui, né, altitude máxima cinco metros, altitude mínima três, desnível positivo um, negativo um, enfim, é uma prova muito tranquila, muito fácil, né, o percurso, né, um percurso fácil, dez quilômetros, vi de Adelaredo lá no, é no norte da Espanha, né, se eu não estou enganado, é, dá para dizer que é no norte, vai, norte da Espanha, isso, norte, indo um pouco para o oeste ali, mas é mais norte, é mais norte. Bom, agora vamos colocar a tela aqui, né, porque vai começar, vai começar daqui a pouco, vamos ver se eles começam de fato, quando tem que começar, aqui, ó, compartilhar esta guia, porque tem um trailerzinho também, ó, tem, tem um trailerzinho que eles botaram ali, dez quilômetros, vi de Adelaredo, aí eles botam um videozinho do, deixa eu ver aqui, ó, tem até um videozinho do que, deixa eu ver aí, ó, mas você vê, né, que não é o, aqui, ó, o que é gel, você vê, né, o inglês deles é, é uma maravilha, é tipo o meu, e daí tá aí, ó, faltam, esperando, estamos esperando, agora, agora a gente tá esperando o Sport Public TV lá, começar a transmissão deles, pra, pra gente começar aí, 16 de março, 1h30, é isso aí, daqui a pouquinho começa, daí vai ter toda a organização, pra daí ter a largada, e aquela coisa toda, né, o pessoal já está esperando, todo mundo aguardando que comece essa transmissão, Xeptegay, Quegeoxa, colocaram até o Aregal, e ali na tela ali, só pra dizer que ele fez o tempo ano passado, enfim, vai começar daqui a pouco, a 10 quilômetros, Vila de Laredo, você vê, né, pra promover a prova, colocaram o Xeptegay e o Quegeoxa, porque é o que, ele, é o que importa hoje, dessa vez. A corrida é pra começar às 18 horas da Espanha, então, deve começar às duas do Brasil, a transmissão é pra começar daqui a pouco, é o que a gente espera, né, que, que eles comecem, enquanto isso, a gente vai interagindo aqui com vocês, mostrando o percurso, falando da prova, ó, o início, o início, o início, o início, o início foi às 4h15, a segunda largada vai ser às 18 horas, que vai ter uma hora e quarta, depois de cada uma delas, da primeira, aqui, ó, a primeira das corridas está reservada para os atletas com marcas superiores a 40 minutos, enquanto a segunda vai ser para os atletas com marca abaixo de 40 minutos. os atletas que, apesar de terem marca abaixo de 40 minutos, se quiserem participar da corrida das 4h15, que é a primeira, pode fazer, desde que indique o momento de realizar a inscrição informando da marca dele. Então, é, tem duas largadas, né, as 4h15, que no caso, aqui do Brasil, foi ao meio-dia 15, e as 18 vai ter a outra. Então, está aqui, estamos só esperando eles colocarem a tela para daí, e intercalando, né, não ficar só a imagem parada. Corre, mano, está aqui, 42K, boa tarde, boa tarde, pessoal, é um belo sábado para ver uns 10 quilômetros, né, e é um horário esquisito também, né, vamos combinar. Uma prova, uma prova num sábado às 18 horas. Isso não é comum, né, não é comum. Corre, mano, pergunta onde está passando no YouTube do Por Falar e Correr. Hoje, nós temos as imagens para passar, mas tem o link, se você quiser ver no link, tem o link na descrição do vídeo, está passando no YouTube, vai passar no YouTube, lá na Sport Public TV, Sporte Public, não, como é que é que fala? Sporte Public TV, enfim, vai passar lá, e aqui também, assim que eles começarem a transmissão, eles não começarem ainda, né, está todo mundo esperando só por eles, é só isso que a gente está aguardando, para começar essa prova aí dos 10 quilômetros, Vila de Laredo, e lembrando, né, pessoal, amanhã, a partir das 6h30, tem a meia-maratona de Lisboa, tem a meia-maratona de Lisboa, Vigite Cosgay, em busca de fazer um tempo bom, a grande favorita, estrela da prova, e também temos o brasileiro Daniel do Nascimento, que vai estar lá na preparação dele também para Londres, então, talvez ele bata o recorde pessoal dele, né, quer dizer, uma hora e um, talvez consiga uma hora, sub-60, vamos ver, tem o recorde do Marilson, que é 59,33, aí não sei se é possível, vamos acompanhar tudo isso amanhã, e logo em seguida, da live da meia de Lisboa, vamos ter a meia de Nova York, que vai ter live também, na meia de Nova York, tem o Keneniza Bekele, participando no masculino, e no feminino, bons nomes, 12 Estados Unidos, então, Lisboa, e hoje Laredo, a gente consegue passar imagens, amanhã Nova York, não consegue, né, porque daí, a ESPN tem os direitos, vai passar no Star Plus, e pode dar problema no YouTube, esses quando o YouTube está liberado, a gente já fica meio que um pé atrás, vai saber, né, mas enfim, eu acho que eles colocaram a transmissão aqui, para começar o meia, mas esqueceram que eram as 18, eu vou deixar mais perto, enfim, né, vamos aguardar aqui, todo mundo aguardando, que já é o chá, chefe de gay, Klostenhaufen, de Tonga, grandes nomes, good names, de grandes nomes de atletismo, estarão correndo, correndo, em Espanha, porque correr, em Espanhol, é uma outra coisa, né, a princípio aí, teremos 1500 atletas competindo, na prova, e aí, vocês correram hoje, vocês correram hoje, vocês já treinaram, que sábado, sábado depois do meio dia, já foi, né, pessoal, agora ninguém mais treina, só amanhã, ou ainda treina, enfim, né, vamos lá, vamos acompanhar, vamos aguardar, aqui já foram, fiz seis quilômetros, é seis ontem, cinco, hoje seis, estamos dando uma descansada aí, né, porque o corpo deu uma reclamada, a gente tem que escutar o corpo de vez em quando, e dar uma paradinha, enfim, e uma coisa interessante, desse percurso que eu mostrei antes aqui, é que você consegue enviar a rota que eles criaram para o seu GPS, então, se você estiver correndo, lá em Laredo, lá pelo norte da Espanha, você pode fazer esse mesmo percurso, parece ser um percurso bem legal, bem plano, bem bonito, a beira do mar, do mar do norte, né, o mar do norte ali da Espanha, aquele, aquele mar que daí vai desaguar no oceano, eu não sou muito bom de geografia, mas eu acho que é mais ou menos isso, enfim, aí até não é tão longe de Portugal ali, dependendo da região que você pegar, você vai por Oviedo, Corunha, Compostela, pronto, chegou em Portugal, então é bem perto, isso me faz lembrar que estou na fila da Maratona de Valência, ó, Jacques falou, amanhã eu vou fazer oito quilômetros, muito bom, amanhã eu vou fazer cinco, ou vou fazer seis, ou vou fazer sete, eu não sei, eu vou fazer depois da live de Nova York, aí depois da live de Nova York, dependendo do calor, eu vou fazer, estamos aqui aguardando começar a transmissão oficial, o pessoal no chat lá da transmissão também está perguntando, eu achei que podia ser um problema aqui da minha transmissão, mas não, realmente não começou, a expectativa é que 1h45 daqui a 10 minutinhos ou menos comece a transmissão para a gente ver, né, então assim, eu vou ter mais tempo de live sem mostrar a prova do que tempo de live mostrando a prova, porque provas que demoram menos de meia hora acontece isso, né, mas é isso, a gente vai fazendo live, aproveitando tudo que dá para fazer de live quando tem tempo, porque daí a gente vai, a gente vai treinando, vai fazendo, né, as lives que dá para fazer, dia 15 de abril, uma segunda-feira, vamos fazer a de Boston, e dia 21, vamos fazer a de Londres, então não perca, é o melhor lugar para você acompanhar, em imagens daí, essas provas não, né, porque a gente não tem direito, mas você pode assistir e comentar conosco, porque é sempre mais divertido, é sempre mais legal, e sempre mais informativo, aqui no Pur Falar em Correio, né, onde mais você encontrar isso, é só no Pur Falar em Correio, você vai falar, ah, encontro em tal lugar, também encontra, mas aqui é muito mais legal, e muito mais divertido, bom, seguimos aqui, 1,37 na Espanha, 5,37, 20 graus, podia estar menos, podia estar menos, mas daqui a pouquinho, vai começar aqui, a Villa de Laredo, 10 quilômetros, lá em Laredo, na Espanha, Laredo é um município da Espanha, na comarca da Costa Oriental, província e comunidade autônoma da Cantabria, tem 15,7 quilômetros quadrados de área, e em 2021, tinha 10.996 habitantes, então você vê aí, lá no norte, norte da Espanha, na costa oriental, a comarca é a costa oriental, então é isso, tem até um website, laredo.es, porque é isso, né pessoal, Laredo lá no norte, norte costa oriental da Espanha, o mar, é um lugar que parece ser bonito, eu vou colocar aqui onde é a largada, que eu já sei onde é que é a largada, a largada é aqui, eu não sei onde é que é a largada, na verdade, eu me perdi, é na Gana da Miramar, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver o percurso, como é que ele é, aqui, se tem essa curva aqui, essa curva vai reto para lá, aqui, deve ser aqui a largada, estou pegando o Google Maps aqui a largada, pera aí pessoal, aqui, onde é que termina essa desgraça, aqui lá na curvinha, aqui ó, achei, achei, filha da puta, aqui ó, Parque de los, a los tres pescadores, é onde termina a prova aqui ó, Parque a los tres pescadores, aqui ó, é aqui que a prova termina ó, deixa eu mostrar para vocês, é isso aqui ó, é, deixa eu ver, isso mesmo, ó, mostrar aqui para vocês, enquanto a transmissão não começa, né, estamos esperando aqui ó, essa é a área onde fica a chegada da prova, aqui ó, é nessa, nessa região aqui, aqui ó, calma aí, isso, é aqui ó, nessa, é nessa esquininha aqui que o pessoal vai chegar, se um dia você vier correr em Laredo, sabe que tem esse prédiozinho aqui, e tem as ruas totalmente planas aqui, olha que bonitinho, olha que bonito, e o mar está ali né, se você andar aqui para, opa, errei a direção, errei a direção, era para ir nessa outra curva aqui ó, se você vir mais um pouco, você cai aqui ó, na praia, na beira do mar ali ó, coisa bonita, coisa linda hein, bem planinho, bem bonito, a região de Laredo na Espanha, aqui que é a largada e a chegada por aqui, por essa região, aí você vê que tem a bandeirinha ali né, que deve ser a bandeira da, ou da comunidade ou de Laredo, aí já complicou para mim. Bom, pessoal, quanto vocês acham que sai o, vou deixar eu voltar para a tela aqui ó, voltou, agora foi ó, agora foi, agora está aqui ó, agora já temos imagens, deixa eu colocar a tela aqui, é, aí ó, ó, o cara foi ali, se intrometeu na foto, vai para o outro lado, vai para um lado, vai para o outro lado, calma aí né, calma aí meu amigo, pessoal, os staffs tirando foto, e é isso aí ó, agora, deixa eu só, mexer menos aqui, para dar uma qualidade boa, nas imagens, e aí está o pessoal, agora deixa eu fechar aqui, várias abas, que eu não preciso mais né, para não atrapalhar também, a transmissão, deixa eu só ver se está atualizado aqui, tá, ok, estamos com a maior qualidade possível, estamos com a maior qualidade possível, então é isso aí, pessoal, aqui ó, pronto aí ó, o pessoal aquecendo, aqui teremos imagem, as imagens, as imagens, aí ó, bonitinho as imagens, para a gente acompanhar, daqui a pouquinho eles vão largar, o pessoal aquecendo, é importante aquecer, nunca se esqueça de aquecer, aquecer é fundamental, para a sua prova, ah, mas eu vou ficar cansado, não vai, você vai ficar, é aquecido, é assim que funciona, é assim que funcionam, as coisas, tinha que ter pegado a outra tela, aqui para ajudar, mas tudo bem, então vamos lá, pronto, ó, ó, o astro, a estrela, o pessoal tirando foto, ó, com o Kejelsha, e com o Sheptegay, é imagens aí, do pessoal, que vai depois, buscar a prova, deixa eu ver o que eles estão, o que eles estão ansiedis, o que eles estão, o Ferrar, o que eles estão antes, nem vai para o dia, né? Xeptegui no elevador, importante o elevador estar funcionando, vai com o elevador, dá um problema aí. Então, aí são as imagens dos atletas. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Melhor. Que daí eles botam, né? Os dois favoritos e o espanhol. Ah, botamos o espanhol porque o negócio é espanhol, fizeram ali uma fotinho de... como se fosse de briga ali também. É interessante. É muito melhor do que luta, né? Luta de bambam e popó, essas coisas. É muito melhor uma corrida, assim. Enfim. Aí eles estão mostrando imagens de competições do ano passado, que quando o Berirro Aregaui quase bateu o recorde mundial, ficou a nove segundinhos. O recorde hoje é 26 e 24 e o Aregaui fez 26 e 33. Então, vamos ver. E o Sheptegay tem 26 e 38, né? Que era o recorde mundial até o Ronex Kipruto fazer. Aí o Sheptegay corre de Nike. Isso a gente lembra. E o Kjelsha, eu não lembro ali. Eu não lembro o que eu tinha visto. Você que está vendo agora, você deixa seu like aí. Você se inscreve no canal. Se quiser, você pode mandar um superchat. Pode se tornar membro do canal também. Enfim. Você pode fazer várias coisas. Inclusive, assistir aí conosco. Essa aí é a chegada do ano passado, tá, pessoal? Isso aí não é de agora. Eles estão mostrando aí. Estão recuperando as imagens da transmissão do ano passado. Quando o Beril Aregaui foi vencedor e... Fez uma prova quase contra o relógio, né? Mas não estava a melhor situação possível. Vocês veem que estava... Choveu, né? Então, estava chovendo, um pouquinho de vento. E daí ele acabou ficando por nove segundos. Deve ser agoniante, né? Você vê o carrinho indo, o tempo indo e... Você ganha a prova, mas perde o recorde mundial. Nesse caso, a vitória dele já era meio que certa, né? Então, perder o recorde mundial não deve ter sido legal. Não sei se ele foi com esse objetivo. Eu não lembro agora qual que era. Mas deve ser, né? Pro jeito que ele correu forte ali. Daí foi ele, ano passado, chegando aí com 26 e 33. Pertinho do recorde. E você vê que o pessoal de Laredo não sabe usar bem as fontes e as cores, né? Porque parece que fui eu que fiz até. As coisas não ornam bem, não fica legal. Mas, enfim. O importante é que a prova seja rápida e organizada e tenha 10 quilômetros, né? E é assim que geralmente funciona. Tanto é que, ano passado, o Aregaui foi para o recorde que ele fez um minuto... Nossa! Calma aí que eu estou fazendo as contas aqui. 27. Ele fez 1,44 na frente do segundo colocado, o Efren Gidei. Então, você vê que ele foi com tudo. Foi com tudo para vencer a prova. E no feminino ano passado... No ano passado, a primeira colocada foi a Bustamante Rodríguez. No... No poele. 37 minutos é muito alto para a feminina. Deixa eu pegar aqui, certo. Aqui, general Fimau. Não, ano passado foi a Zenay Ego, que venceu com 31,03. Miriam Chebet, 31,13. E a Tânia Soukain, na 31,21. Tá aí, ó. O pessoal aquecendo. O pessoal aquecendo porque tem que aquecer. Isso é importante. Imagina, os caras devem aquecer uns 20 minutos, mais ou menos, né? Aquece uns 20 para correr... Ou aquece 25, 30 para correr menos tempo que isso. Enfim, aí temos as imagens do pessoal aquecendo lá em Laredo, na Espanha. Aparentemente, né? Não temos só o tempo nublado, mas pelo aplicativo aqui está uns 20 graus. Não seria a temperatura ideal, não seria a temperatura boa. Mas é o que temos, né? O pessoal está lá, o pessoal vai fazer o que tem que ser feito. E está tudo certo. Aí, olha, o pessoal tudo aquecendo com os númerozinhos ali, ó. Númerozinho com fundo amarelo. É porque tem aquelas duas largadas que eu falei, né? Uma foi às meio de 15 e agora a outra vai ser às duas da tarde. O pessoal dá uma olhada no relógio. Vai para lá, dá uma aquecida a mais. Vou aquecer mais um pouco. Ah, não vou mais. Ah, cansei. Ah, eu não quero mais aquecer. Ah, mas eu preciso aquecer. Deu problema na transmissão ali, ó. Travou a transmissão. Daqui a pouco ela deve voltar. Vamos lá. Muita gente, muita gente vendo a transmissão lá da prova não vai aguentar. Mas ela tem que aguentar. Vamos aguardar ela voltar aí, né? Muita... Se bem que não é tanta gente assim vendo, hein? Mas travou. Por enquanto travou. Daqui a pouco volta. Na transmissão oficial tem mil pessoas vendo. Se esse pessoal parar de ver, a coisa é melhorar, né? A coisa é melhorar. Enfim, ó. Mas voltou ali. Imagens para lá e para cá. Tudo bem. Tudo voltando ao normal. Ao normal. Ao normal. Agora faltam dez minutinhos para a largada, né? Aquele momento que você já aqueceu, você vai no banheiro fazer o último xixi. Porque tem um pouco de fila, né? Tem até um pouquinho de fila ali para fazer... Para fazer as coisas. Aí você já vai lá para a largada e fica dando uns pulinhos, aquela coisa toda, né? Deixa eu colocar o som aqui. Pois, é... Há sido um problema, sim. Fotos... Participando desde o ano 2003, he venido em grandíssimas e numerosas ocasiones. E a expectação que se vive hoje aqui em Laredo não lhe ha visto em nenhum ano. Eu acho que hoje é um dia marcado no calendário e poder viver... Pronto, deixa eu tirar o som aí. Nossa, mas está muito ruim a... A transmissão deles. Vá! Acho que eles não esperavam tanta gente assim. Deixa eu ver se eu coloco em outro navegador aqui para ver se melhora. Que se não ficar... Vai ficar ruim para a gente acompanhar, não? Ah, é que eles estão usando uma câmera de TV, por isso... Por isso está porcaria. Tudo bem. Essa aí é a largada que teve antes, provavelmente. Você vê que é bastante gente correndo, né? Embora sejam mil e poucos participantes... Tem bastante gente correndo, essa daí foi a largada anterior. Foi bom. Deu problema numa transmissão, eles botaram para outra. Isso aí é isso aí que tem que ser feito. Agora vamos só esperar largar, né? Larga as duas horas até 2h26, 2h27 já foi. Dependendo do que você estiver cozinhando, do que você... Se você não almoçou, se você está pensando em fazer um arroz, um feijão, alguma coisa assim, já acabou. 27 minutinhos, os atletas devem acabar. Essa daí é a corrida de antes, né? Porque a gente vê que não tem os... Essa aí é aquela corrida do pessoal que corre acima de 40 minutos que eles fazem correr antes. Daí você tem ali uma hora e pouco para terminar, não atrapalha ninguém, não atrapalha o percurso. Aí já dispersa, já deixa o pessoal da Elite correndo e fica tudo mais fácil. Aliás, a Joma patrocina essa prova, né? A marca é uma marca esportiva espanhola. Tinha até uns tênis, acho que ano passado na São Silvestre, mas eu nunca cheguei a usar desse aí. O pessoal se cumprimentando, de regatinha, de shorts, perguna de compressão, porque é isso, né? Não precisamos de muita coisa para dar esse quilômetro. E eles ainda menos, né? Você nem se pega água e hidratação e suplementação. Vamos acompanhar. Ó, você vê como é planinho ali a reta. É mais ou menos por aí que eles largam e chegam. É ali onde eu tinha mostrado as imagens do Google Maps. Né? Você vê que é um retão. Deve ser legal, né? Uma reta dessa para correr na chegada, na largada. Tomar cuidado para não se empolgar muito. E aí vamos ver como é que vai funcionar a transmissão, né? Se eles vão ter parcial quilômetro a quilômetro, como é que vai ser. Para a gente poder acompanhar a expectativa aí dos homens, principalmente, né? Que é o que eles divulgaram mais. Para ver se o Sheptegei ou o Kejelcha chegam perto do recorde mundial. Ou se não chegam, né? Também pode ser que não chegue. Porque a gente fica muito pensando em recorde, recorde. Mas recorde são coisas ocasionais, né? É raro, né? Não é sempre que acontece. Igual nossos recordes pessoais. Não é sempre que a gente faz recorde pessoal, né? Então, às vezes, a disputa na corrida é muito mais legal do que um eventual recorde. Mas se tiver os dois, melhor, né? Vamos acompanhar. Daqui a cinco minutos a largada... Olha, tem um cara que vai correr com a camiseta do Barcelona ali. O Barcelona não está muito bem, mas passou na Champions essa semana. Aliás, o Barcelona vai pegar o Paris, né? O Barcelona se deu mal na Champions League. Eu acho. Não sei. Tá aí, ó. O pessoal da Elite se aquecendo. Daqui a pouquinho vamos largar todo mundo. Tomar uma água. Hidrates. Hidrates. Aliás, essa garrafinha aqui que vendem no Ibirapuera de água de coco é muito boa. Porque ela serve para tudo. Nossa. O carro que está entrando na garagem aqui está com uns problemas de óleo. E os espanhóis, né? Vocês que ouvem e acompanham a redação PFC com a gente, sabe? Os espanhóis aí, dois espanhóis foram suspensos aí por doping. Então, o recordista europeu, o campeão europeu, todo mundo caiu no doping. E o Brasil não caiu no doping, mas o Brasil, né? O atletismo do Brasil vai ter que fazer um controle de antidoping mais rígido. Porque a associação AIU, que é de antidoping, falou Nossa, estão testando pouco. Tem que testar mais. Se não testar três vezes teste surpresa até o dia 4 de julho, não vai rolar. Os atletas não vão para as Olimpíadas. Então, eles já foram avisados disso para não dar problema dos atletas não irem para Paris. E aí, o percurso está sendo mostrado. Eu já tinha mostrado antes para quem está acompanhando a live desde o comecinho. É um percurso basicamente de um retão, né? Tem umas curvinhas aqui a colar, mas não tem nenhum grande cotovelo. Tem duas ou três curvas mais fechadas. Mas a hora que é para chegar é um retão. Só no finalzinho ali, né? Que faz meio que um triângulozinho e chega. Eu vou tossir aqui. Vocês esperam um pouco aí enquanto vocês ficam com as imagens. Vou colocar com som as imagens. Espera aí. A segunda parte que está penaliza um pouco. O único perro que se pode colocar é uma curva. Cerca de quilômetro 7. Mas com o outro, é um circuito para voar. Como bem diz o slogan, possivelmente um dos circuitos mais rápidos do mundo. Bom, pois já quedan três minutos para que arranque a 21ª. Dizendo os 10 quilômetros de Alaredo. Agora iremos repasando alguns dos atletas favoritos. E o certo é que esta carrera mueve masas, mueve emociones e mueve récord. Aqui reside o récord de España femenino de Paula Herrero. E reside também na segunda melhor marca mundial de todos os tempos de categoria masculina de Benju. Vamos ver o que são capazes de fazer os atletas participantes. Há bons membros. Há atletas que vêm aqui a buscar a mínima olímpica como o que é Gélio. Com o que é Gélio. Contemos. É, o pessoal está falando espanhol, mas vamos falar em português. Aqui, ó, os tênis ali, ó. O pessoal com... Ah, o Vaporfly. Isso aí são os Vaporfly. Isso aí eu sei. Vi uns Puma ali atrás também. Ah, vamos... O pessoal alinhando, alinhando a largada. Que a largada vai acontecer daqui a pouquinho. Ó o Sheptega aí, ó. Sheptega aí, ó. Vai tirar a camisetinha, Sheptega. Que já aqueceu, né? Regatinha da NN Running Team. Deixa ali com o staff. The Big Star. Big Star. A grande estrela de hoje é o Sheptega. O que já está ali para, né? Para dar uma forcinha. Para o cara não correr contra o relógio. Daí vai que um dos dois se empurrando ali, se ajudando. Consegue a vitória e o recorde mundial dos 10 quilômetros. Será? Vamos ver, ó. O pessoal está indo lá para a largada. Indo lá para a largada. O que vocês acham que vai dar? Será que... Quem que vence? Sheptega? Kegelcha? Record mundial? Teremos? O que vocês acham? Escreve aí se você estiver perto do computador e quiser escrever. Se não quiser escrever, não precisa escrever. Se quiser dar like, dá seu like. Se inscreva no canal. E assim a gente vai seguindo. Daqui a pouquinho a largada. Daqui a um minuto, mais ou menos. Pouco menos. Porque tem um delayzinho da transmissão. Então daqui a um minuto, provavelmente, teremos a largada desse que é o 10 quilômetros. Um dos 10 quilômetros mais rápidos do mundo. Em Valência também tem isso. Porque foi em Valência que a Agnes Getite bateu o recorde mundial ali em janeiro. Então você vê que a Espanha tem cidades e lugares e provas com boas para tempo. Temos Sevilha. Temos Barcelona, que ainda não seja tão, tão plana. Está ali. Nós temos também Madri, tem Valência, tem Málaga. Tem umas provas boas para fazer na Espanha, hein? Aliás, vou ver em que posição que eu estou em Valência. Eu estou na fila de Valência. Vamos ver aqui. Corridas. Lista de espera em Valência. Vamos ver. É aquela coisa, né? Se você chegar na sua vez, é 190 euros. Meu Deus do céu. Estou na posição 1260. Se 1260 pessoas desistirem, quem sabe a gente vai. Ah, mas tem muito tempo até lá, né? Tem muito tempo. Ó, pessoal, prontinho para a largada. Está na hora, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Vai largar. Olha, essa largada não pode atrasar para a Elite. Vamos lá. Vamos lá. Ó, todo mundo com a mãozinha no relógio, ó. Pronto. Largou. Agora é a correria, né? Um tiro de 10 quilômetros. Sai da frente, fotógrafo. Que agora que a gente quer ver. Vamos ver se essas imagens aí do carro vão ser boas. Se elas vão conseguir mostrar as imagens legais. Vamos lá. Vamos acompanhar. E eu vou ligar no aplicativo aqui também. para já garantir que a gente consiga pegar a corrida toda, né? Ah, não, 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 não. É por isso que tem que pagar o YouTube Premium, pessoal. Pronto, voltou. Mas não pode colocar propaganda no meio da live, né? Mas está aí. Está aí a prova. A princípio teremos um Pacer ali, hein? Aqui, ó. Resultados indiretos. Vamos colocar aqui. Classificaciones. Colocar nos meus favoritos aqui, ó. O Joshua Sheptegui e o Kejel. Esse pessoal da frente deve estar correndo no pace de recorde mundial, provavelmente, né? E daí os pessoal... Quem está atrás que se vire. Quem está atrás que se vire para acompanhar. Tá, aqui, vamos lá. Ah, entendi. Ok, vamos aguardar. Ó, você vê que o Kejel e o Sheptegui já estão pertinho dos Pacers ali, né? Já estamos ali querendo brigar pelo recorde. E mais atrás, ó. A Klostenhaufen, alemã, que eu tinha falado para vocês. E a Jitonga, que é a Keniana, que é para ser a Jitonga. A gente vai aguardar a passagem ali, né? Ver como é que fica o quilômetro a quilômetro. Se vai ser só no 5. Como é que vai ser? Onde é que vão estar os tapetes? Mas vamos acompanhando aí. Ó, você vê que está o Sheptegui e tem mais um ali que eu não sei quem é. O 99. Deixa eu procurar aqui o 99. Quem que é o 99? O 99 é o Hillary Shepkwoni. Shepkwoni deve ser um companheiro ali de... Do NN Running Team do Sheptegui. Sheptegui que está com um Vaporfly, aparentemente. E o nosso querido Kejel já está com o Evo Pro One, né? Adios... Eu sempre confundo esse nome. O Adios Pro Evo One Pro Pro... É aquele tênis leve lá. Vocês sabem. Eu sempre confundo o nome do Adios. Adios Pro Evo One. Isso. Esse é o tênis que ele está usando. Ele é o que está mais perto ali dos pacers, ó. E ele é até um pouco alto, né? Pelo padrão que a gente vê de corredores. E daí a transmissão fica mudando, né? Um pouco no masculino, um pouco no feminino. Eletrônico Sem Noção chegou aqui. Boa tarde. A princípio nós temos cinco minutos de prova já, né? Mais ou menos. Vamos ver como é que vai ficar essa atualização. Você vê que é bem plano ali, né? E é um asfalto bom de correr também. Um dos pacers já ficou. Um dos pacers já ficou. Mas está aí, ó. A Klosten Raufen e a... Ah, da outra ali. Não consegui pegar o nome. Mas tudo bem. A Klosten Raufen está aqui. Já está no nosso... Já estamos acompanhando aqui. Eletrônico Sem Noção falando que está passando o PFC. É isso aí. Quando está liberado no YouTube, a gente mostra aqui. Se não está, a gente não mostra, né? Sempre que possível, a gente dá uma mostrada que fica legal. Ó, você vê que um pacer já não conseguiu acompanhar direito. Ou voltou ali para ajudar o Sheptegay, né? Porque o Sheptegay já saiu mais... Com mais disposição para ir atrás desse recorde mundial e dessa vitória. Vamos ver. Os pacers devem ficar até os... Não devem ir até o final. Se fosse até o final, eles estariam contratados para correr a prova participar, né? Enfim, essa câmera dos carrinhos aí, às vezes, ela dá uma travada. Mas tudo bem. Não faz mal. Ó, o Kejal está liderando. O Pacer de um lado. Tem um Pacer mais atrás que o Sheptegay. E o companheiro lá do Sheptegay já ficou lá atrás. Então, ainda é uma distância... Não é uma distância ruim de tirar, né? Mas também não pode deixar para muito no final. O Eletrônico Sem Noção falou, Enio, desculpe. Ainda não assistiu o Redação. Mais tarde, vou ver. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Lezônico. O Redação tem que ver até o domingo, né? Depois pode ficar meio desatualizado. Mas está lá. Pode ver qualquer dia, na verdade. O conteúdo está aí, né? Nosso conteúdo diário está aí para ser consumido quando a pessoa bem entendeu. Kejal já deu uma olhadinha para o lado. Parece que ele está conversando ali com o Pacer, né? Fizeram uma das curvas. Deve estar no quilômetro 2 e pouquinho, que é aquela curva do mapa que eu mostrei antes que eles faziam, né? A Klostenhaufen está em primeiro ali. Ela está de Puma. Deve ser o super tênis da Puma que ela está usando. E você vê que a distância está aumentando do Kejal, o Sheptegay, né? Já temos aí um pouquinho mais de 2 quilômetros de prova. A Klostenhaufen está vindo forte ali, hein? Ah, a Klostenhaufen está indo bem. Está indo bem, está indo bem, está indo bem. Eu queria achar onde estão os meus atletas aqui. Eu perdi eles. Mas tem a imagem aqui da prova, pelo menos. Quando eles passarem nos 5, não vai ter parcial de parcial, né? Mas tudo bem. Ó, você vê que a distância está abrindo. Porque o Kejal já não está muito afim de dar chance para o Sheptegay. Se cumprimentaram lá no hotel e tal, mas... Ele quer vencer. E quer bater o recorde mundial também. Eles mostram também alguns espanhóis que estão atrás de recorde nacional, essas coisas todas. É interessante que tem câmeras acompanhando vários lugares. Ó, apareceu o tempo ali na transmissão, finalmente. Daí a gente pode ter uma ideia. Mas você vê que é meio amador os negócios, né? As partes visuais. Porque isso aqui é uma letra areal. Provavelmente areal vermelha que eles colocaram. Você vê que não tem... Não orna com nada. Mas, enfim. Ó, o Kejal já abriu muito do Sheptegay, hein? Tá empolgado o nosso amigo ali, ó. O nosso amigo Etíope. Se ele bater o recorde, vai cair um recorde... Um recorde mais antigo, eu acho que tem do... De rua, né? Que é o do Kipruto. Do Ronex Kipruto, que é lá de 2020. Comecei em 2020. Já tem mais de quatro anos esse recorde dele. Por enquanto, o Kejal já vem bem. E aí nós temos as outras duas mulheres, as duas favoritas. A Klosten Ralf ainda dando umas olhadinhas pra trás ali. Pra ver onde é que tá a adversária. E o Kejal já abrindo. O que será que se passa na... Ah, aqui é aquela partezinha da rotatória, ó, pessoal. Quilômetro 3 com 7,52. Alguém faz as contas pra mim que eu não tô com a minha tabela aberta. 7,52 em 3 quilômetros, né? Vamos pegar aqui. Não. 7,52 em 3 quilômetros. Vamos trabalhar com isso. 7,52. Aqui, vamos colocar. 7,52 dá peso de 2,37. 2,37. Se ele correr 2,37, 10... Se ele correr 2,37, 10... Se ele correr 2,37, 10... Dá 26,10, daria recorde mundial. Então, tá, tá bem. Ele tá bem, por enquanto tá bem. Porque o recorde mundial é 26,24, né, pessoal? 26,24 é 2,38. Ele tá indo pra 26,10, mais ou menos. Então, tá na meta. Tá na meta. Isso. Quem tá com ele ali na frente, eletrônicos, é o pacer dele. Que a gente espera que abandone, talvez, no quilômetro 5, acho. Enfim, mas você vê que o QGEL já tá correndo rápido, hein? É meio absurdo isso, se você for pensar. Pelo menos, no aplicativo aqui, diz que ele passou a 2,30. Um ponto de controle que eu não sei exatamente qual é. Que é o passo 1. Deu 9,33. Não sei. Que é esse aí agora. Na verdade, ó. Quilômetro 9. Mas não é a 9 agora que a gente tá. A gente tá indo pro quarto. Não chegamos no quarto ainda. Deve ser quilômetro 3 e pouco aí. Enfim. Agora vamos ir para os nossos favoritos aqui, ó. Pelo aplicativo, o Sheptegate tá 2 minutos por quilômetro, né? 0,02 minutos por quilômetro atrás do QGEL. Então, ele tá aí uns... Alguns segundos. É por isso que ele tá cada vez mais longe. No posto de controle, o QGEL já passou com 9,33. E o Sheptegate com 9,40. Então, você vê que 7 segundos... É uma diferença enorme quando você tá correndo a 2,30. Então, por enquanto, é isso, gente. 2, 4... Tá chegando no quarto quilômetro daqui a pouco. Só de olho no reloginho. O Pacer já ficou. O Pacer já ficou pra trás, ó. O QGEL já deixou o Pacer dele. Só usou o Pacer por 3 quilômetros. O Pacer fez um tiro, um teste de 3 quilômetros na prova e já não tá mais aguentando. E aí, nós temos as mulheres, né? Nós temos a Constanzen Klostenhaufen. Klostenhaufen passou com 2,51. 2,51 é um ritmo que se você tira 9, 9,90 dá 28,30. Daria recorde... Daria recorde mundial. Que absurdo isso, hein? Enfim, o pessoal tá rápido. O pessoal tá rápido. 22, quase 23 quilômetros por hora. Você vê, né? Não sei se tem alguma esteira que chega perto disso. E o QGEL já tá sozinho ali, ó. Já abandonou. Abandonou o Pacer. Ele disse, eu vou é sozinho. Eu com o relógio vendo o carrinho na frente. Então, as mulheres também estão, por enquanto, em ritmo de recorde mundial. Se minhas contas não estão enganadas. E o QGEL já também tá. O QGEL já vai passar pelo quinto quilômetro daqui a pouco. Parece que deu uma tropeçada ali, mas é só o jeito dele correr mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né, QGEL? Já damos uma tropeçada aqui a colar, mas seguimos em frente. Lá vai o QGEL. O QGEL, por enquanto, muito. Muito bem, muito rápido, hein? Porra. Tá voando o Etiope. O Etiope está voando. Deixa eu ver se eu acho uma categoria aqui pra colocar. É, não tem... O aplicativo não é bom porque ele considera os atletas... Ele considera os atletas da corrida anterior. Enfim, mas tá aí, ó. Olha que legal essa imagem. Os atletas amadores, embora muito rápidos, conseguem cruzar só com os corizinhos, separando o QGEL, que... O QGEL já tá aí. Já passou dos 5, né? Que já deu 13. Ou ele... Eu... É, não sei. Será que já passou pelos... Pela placa dos 5? Aí, ó. Os 5km. 13,10. Fazendo a projeção, ele deu uma olhadinha no relógio, porque ele tá de olho no relógio. 26,20. 26,20 é recorde mundial, mas vai ser bem apertado, caso aconteça, hein? O Xepeteguei também tá aí. Daqui a pouquinho vai passar pela marca do i5. O Xepetega. Xepeteguei. Xepeteguei tá... Xepeteguei não foi bem hoje aí, ó. Não conseguiu aguentar o ritmo. Colocaram o QGEL já lá pra ver se dava uma animada e o QGEL já vai roubar a cena. O QGEL já passou com 13,10 e o Xepeteguei tá passando com 13,40. Vai. 13,45. Isso daí dá 27,30. Na elite, um tempo altíssimo. Ano passado venceria. Esse ano não vai vencer. Deixa eu pegar aqui a parcial se tem no aplicativo. Não tem aplicativo. Ô aplicativo. Ô aplicativo. Por favor, né, querido? Me ajuda. Enfim. Mas pela projeção, temos aí um... O QGEL já correndo pra 26,20. O recorde atual é 26,24. E o Xepeteguei tá indo pra uns 27,30. O Xepeteguei tá uns 30 segundos atrás, mas parece que ele tá chegando mais perto agora, hein? Ou é só a imagem que dá essa impressão? Não sei. Eu tenho que ficar falando aqui pra não ficar em silêncio, né? Então pode ser alguma besteira. Mas tá aí, ó. O QGEL já passou 2,5. Daqui a pouquinho vem o Xeis. Ele tá com 13,10, 2,30, 14,15. Lá pelos 15,40 ele deve passar. Então, deve ser bom correr rápido assim, né, pessoal? Puxa vida. Ah, passou 2,40 minutos, pronto. Já fiz um quilômetro. Ah, que absurdo isso. Hoje, ele vai passar o sexto quilômetro daqui a pouco. Hoje, com 15 minutos, eu não tinha feito 3 ainda. Ó, o gurizinho correndo ali, ó. My friend, my friend. Go, my friend. Mas o Scheptegay tá chegando, hein, gente? Parecia que ele tava mais longe antes no tempo. Agora parece que ele tá apertando. Porque pela projeção, o QGEL já tava ali com uns 26,10. Agora foi pra 26,20, né? Deu uma diminuída. E aí, tá mostrando a Constanzen Klosterhaufen, a alemã, que tá vindo forte, hein? Correndo de puma. Tá vindo forte. Com vários... Não vou dizer que são pacers, né? Pode ser apenas atletas que correm nesse ritmo também aí, perto dos 30 minutos. Mas aqui no Brasil, em algumas provas, talvez ela fosse desclassificada, né? Ah, pode acontecer. Mas todo mundo de olho no relógio, você tá vendo? Ah, o pessoal lá vai pra vencer? Vai. Mas eu vou é pra bater recorde mundial, bater meu RP. É isso que o pessoal quer. Já deu 16 minutos, já devem ter passado pelo quilômetro 6. Se tudo indica, né? Tudo indica. Eletrônico Sem Noção colocou aqui, ó. Scheptegay teria perdido velocidade treinando pra maratona? Ah, acho que não. É que também nem todo dia é dia de pão quente, né? Vai saber. Ele quebrou na maratona no ano passado, então. Mas acho que o foco dele esse ano até Paris é na pista. Na pista, por enquanto, ele tem rendido muito bem. Olha que bonito ele escorrendo. A perna bate lá na bunda, sobe lá em cima. Olha que espetáculo. É bonito ver ele escorrendo, né? Puta merda. Na moto ali pra acompanhar já não é muito fácil. De bike seria impossível pra mim. Bom, temos aí 17 minutos de prova. Se o outro ia dar uns 15, 14, 16... É, deve estar chegando no quilômetro 7 agora. Se não estiver enganado... Ó, tem as marquinhas pra mostrar onde tem que correr. O Scheptegay parece perto, mas na verdade nessa velocidade nunca tá perto de fato, né? Mas acho que ele tá melhorando o ritmo dele em relação a ele mesmo. O Kjelcha deu uma olhadinha no relógio. Que não basta vencer, né, Kjelcha? Temos que bater o recorde mundial também. Não queremos só uma coisa. Que não pode desanimar, né? Se o ritmo cair, porque tem gente que vai te passar ali atrás. Ó, era pra ele tá... Ah, era pra ele tá chegando no sétimo agora. Mas... A imagem mudou. Não sei agora que... Qual é que vai ser a parcial. O Scheptegay tá forte, hein? O Scheptegay, vendo ele correndo, parece que ele corre até mais... Mais fluido, né, do que o Kjelcha. Ó, deve tá no quilômetro sete agora. Aí tem uma das curvas, né? Uma das curvas fechadas, que é lá em cima, são duas. Duas na sequência à esquerda e depois é um retão. Porque o Kjelcha passou por essa agora. Já provavelmente já passou dos sete quilômetros. Deve tá indo pro oitavo. Agora é um baita de um retão que eles pegam ali. Pra daí ir pro finalzinho, que eles vão fazer uma voltinha, né, na quadra. Quem viu a live desde o início sabe. Ó, o quilômetro sete, o Scheptegay passou com uns 18,30, mais ou menos. Então... O Kjelcha deve ter passado com um pouco menos. Ó, nós temos que nos cinco quilômetros o Kjelcha passou com 13,10. É isso que tá no aplicativo. E o Scheptegay passou com 13,18. Então ele tá oito segundos atrás, mais ou menos. Eles estão pra correr na casa do 26. Agora, se vai ser 26 de recorde ou não. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais o final. E a Klostenhofen, que tava correndo ali na frente. Já caiu o ritmo dela. Ela deve completar na casa dos 30. Talvez sub-30. Seria um recorde pessoal, mas não vai ser recorde mundial. O Kjelcha dá uma olhadinha no relógio. Porque temos um ritmo a cumprir, né, o senhor Kjelcha? Ele é alto, magro. Usa um Adios Pro Evo One. E tá indo ali, ó. Com o conjuntinho da Adidas, uma cor estranha. E o Scheptegay atrás. O Scheptegay correndo parece sempre mais inteiro que o Kjelcha. Mas a forma de correr não quer dizer nada, né? Se você tá mais devagar que seu amiguinho, não adianta de nada. Enfim. Eles estão correndo aí num ritmo de... Pelo aplicativo... De uns 2,39... 2,38... Fica mais complicado o recorde mundial com esse ritmo, né? Mas o recorde mundial é de 2,38. Então, vai ser apertado. Talvez seja que nem o Aregal e ano passado. O Aregal e ano passado perdeu por 9 segundos. Mas ano passado tinha vento, tinha chuva. Agora não tem desculpa, o Kjelcha. Acelera aí. Acelera aí. Que tá quase. Se ele vai fazer em 26 e pouco, né? Daqui a pouquinho já passa o... O oitavo quilômetro ou já passou. Enfim, ele tá olhando muito. Você vê como os atletas de elite, quando estão indo pra bater o recorde, eles se preocupam, né? Em olhar o relógio. Tá o tempo todo ali. Fico curioso pra saber qual seria a tela que ele usa no relógio dele. Mas ele tá olhando muito. Emanuel Ribas. Não chego a 2,38 nem nos intervalados. Mas nem em sonho eu chego. Se eu... Se eu for muito, muito bem, eu faço um tiro de 100 metros a 3,55 de ritmo. E olha lá. Difícil demais isso. Estão correndo muito. Ele vai passar o quilômetro... Já passou o oito. O oito já passou. Pelas minhas contas. Fazendo a contagem regressiva do negócio, né? Ele já passou o oito. Daqui a pouquinho vai pro nove. O Sheptegay tava uns sete, oito segundos atrás. Também tá olhando o relógio. O Sheptegay pode melhorar a marca dele, né? A marca dele é vinte e seis e trinta e oito. Mas... Não ganharia a prova. Não seria recorde mundial. Enfim, né? Nesse nível de elite, às vezes, é o que... Não é tão legal bater o recorde pessoal. Ou será que é? Eu não sei. Ó, o tempinho lá do relógio tá vinte e dois. Ó, tá diferente do da tela. O da tela tá cinco segundos atrasado. Então, é bom considerar isso também, né? Ó, agora mais uma parte do percurso que eles passam pelos amadores. Deve ser legal essa parte pros amadores, né? Ver o cara que tá ali em primeiro só tem um cone. Se tivesse um padre doido ali, que nem o cara que atacou o Vanderlei, já tá perdido ali a prova. Ó, é... O Chef Teguei, aparentemente, tá sempre naquela mesma distância, né? Sete, oito, nove segundos. O que nessa velocidade aí deve dar uns quase... Quase cem metros. Deve dar uns setenta, oitenta, né? Desde o começo da prova, logo na largada, o Kjelsch já ficou sozinho. Desde o primeiro quilômetro. O Pacer abandonou ele no quilômetro três e agora ele tá indo por conta, né? Agora ele tá indo aí, ó. Deu vinte e três minutos. Aos vinte e quatro... Não. Aos vinte e três e cinquenta ele deve passar pelo nono quilômetro. Vamos ver se vai bater isso. Vinte e três e onze, vinte e três e doze. Que daí a gente faz a contagem regressiva, né? Por exemplo, agora faltam três minutos pro recorde mundial. Então ele deve tá chegando no nono quilômetro, porque ele tá fazendo em torno de dois e trinta e oito, dois e quarenta. Aí a questão é com quanto tempo que ele vai bater os nove quilômetros. Por enquanto tá vinte e sete e trinta e cinco no relógio lá. Ó, passou agora. Deve ser essa daí, né? Um nove talvez, vinte e três e quarenta. E tem um carinha lá... Aqui, ó. Passou, ó. Vinte e três e quarenta e cinco. Você faz essa projeção, vinte e cinco, quarenta e cinco, vinte e seis... Acho que não vai dar. Pela projeção minha que eu fiz aqui, deve dar uns vinte e seis e vinte e cinco. Que daí seria um segundo do recorde. Vai ser com emoção, vai ser com emoção. Ó, o Chef Teguei passou com vinte e quatro e pouquinho. O Chef Teguei deve fazer sub-vinte e sete também. Talvez um recorde pessoal. Mas agora fica a expectativa, né? Vocês querem que eu coloque o som da transmissão? Vou colocar. Ó. Os espanhóis são muito... É muito legal, o espanhóis. Vamos, os espanhóis são... Eles são muito empolgados, é muito legal. Os espanhóis, né? Quando ele tá brigando, é ruim daí, né? Ó, ele era praquilo quarenta e quatro. vai virar isso ele vai acabar, falta um minuto e pouco tá na mira do recorde vamos ver se tem energia nesse final ainda que se tiver vai sair uma sola curva vamos que é o chá vamos que é o chá, acelera aí meu filho muda suas pernas grandes olha, os caras estão jogando ai meu filho falta pouco um minutinho, coisa de 400 metros vamos ser a reta agora tem que ser abaixo de 26 e 24 lo tenemos ai jesus 20 segundos ai corre corre não vai dar mas foi por pouco é, não foi tão pouco assim também vamos combinar 26 e 36 o terceiro melhor tempo do mundo que é o recorde do Chef TG é 26 e 38 ó, sobre 27 também 26 e 52 14 segundos atrás 18 ah, mas agora vamos para a primeira mulher depois a gente volta para os espanhóis aí mas a Closten Ralf está sofrendo aí vocês estão vendo a tela, né deixa eu ver se tem aqui atualizado no aplicativo o tempo final para daí trazer para vocês 26 e 36 o tempo do Quegelcha então isso foi o terceiro melhor tempo do mundo mas não deu recorde mundial não deu nada na verdade, né não deu nem o recorde do percurso que é 26 e 33 do Berigio Aregal ah, o Chef TG fez 26 e 52 e agora a gente fica atualizando aqui a Closten Ralf que estava liderando e quem sabe a Closten Ralf vai bater aí seu tempo, né 10 quilômetros Vila Laredo vamos pegar aqui as coisas, né as estatísticas femininas agora está sofrendo aí está fazendo força a moça a moça está fazendo força a alemã que corre de puma e não caiu o recorde do Ronex que fruto, hein, gente o recorde da prova feminina é 30 e 34 ela ainda estava para pegar esse recorde do percurso aí que é de 2021 vamos ver se ela consegue continuar mantendo aí falta um quilômetro mais ou menos, né daqui a pouquinho ela passa no nono não, já passou no nono para fazer é, já passou está no está no finalzinho agora olhando o relógio o desespero você vê assim, a gente até fica mais contente, né pessoal fica mais feliz de ver que não é só a gente que se importa com o tempo e corre sofrendo porque você vê a cara dela ela está fazendo uma força um esforço ela está sofrendo olha, está passando tem ali o o que gelcha xepteguei e o rine xepcoine e menacho foram dois sub-27 um sub-28 dois sub-28 e o quarto que é um espanhol fez 28 e 24 e o espanhol que fez 28 e 24 o recorde da Espanha 27 e 48 também não conseguiu fica a expectativa para ver se é a Kloster Helf que está com uma cara de sofrimento tadinha vamos ver o que ela consegue aí o personal best dela é 32 e 24 então o recorde pessoal dela ela já bateu resta saber se ela vai conseguir bater o recorde do percurso que é 31 e 23 ela está apontando lá está sofrendo está sofrendo está fazendo força as fotos vão ficar bonitas porque vai ser a foto de esforço mas você vê que tem uns caras atrás dela que vão passar ela então eu acho que ela está já meio quebrando ela olha para trás às vezes achando que pode ser uma mulher passando ela e tal vai fia parece que ela está querendo desistir ou será que ela está emocionada vamos que está acabando deixa eu colocar o som da transmissão eu acho que ela está empolgada que vai bater o recorde vamos ver mas todo mundo está passando ela agora ela deve estar cansada ou esse pessoal fica muito empolgado falta mais uma curva para a esquerda para daí acabar nossa a curva está tadinha na cara dela é um sofrimento que não acaba mais vamos ver pega a faixa gente pega a faixa para ela passar na faixa ai meu Deus para perder a chegada da Kostenhaufen não para perder a chegada para perder a Kostenhaufen que absurdo não pegar a chegada dela mas acho que deu o recorde do percurso 3106 bateu bateu o recorde do do percurso bateu o recorde do percurso vamos pegar aqui do feminino Constanze Klosterhaufen 3106 Purit e Cajuju 3123 3123 era o recorde atual do percurso Irene Sanches da Espanha com 3134 ah não ela bateu o recorde espanhol não o recorde do percurso então tá vamos lá ela fez nem os caras lá tem o resultado bom vamos lá aqui ó trazer para vocês então não tivemos quebra de nada hoje mas no feminino Constanze Klosterhaufen 3106 Purit e Cajuju 3123 3123 Irene Sanches da Espanha 3134 Frederica Delbuano 3144 e Sheila Geruto 3146 essas foram as 5 primeiras mulheres tivemos 6 atletas correndo sub-32 então tá aí ó uma alemã vencendo a prova meio surpreendente até se você for pensar né e o Quegelcha venceu com 26 e 36 o recorde mundial é 26 e 24 faltou pouquinho o Sheep Teguei 26 e 52 a disso o Juni 27 e 27 Hillary Sheep Coenis 27 e 42 e o Eduardo Menacho da Espanha 28 e 24 uma prova realmente muito rápida mas que não teve nenhum recorde que eles queriam que tivesse o Quegelcha quase chegou lá o Quegelcha perdeu velocidade no final ele fez 13 e 10 os primeiros 5 isso daria 26 e 20 e ele fez 26 e 36 então ele fez 13 e 10 e 13 e 16 13 e 26 então perdeu um pouquinho aí mas correu a 2 e 38 né gente acho que acho que tá bom também bom e com isso né o pessoal está chegando aí o link da transmissão se você quiser continuar assistindo tá na descrição do vídeo mas com isso a gente termina né a transmissão do 10 quilômetros Vila de Laredo acompanhamos a chegada das mulheres dos homens nenhum recorde foi quebrado mas tudo bem você deixa seu like se inscreva no canal que amanhã a gente volta a partir das 6 e meia a melhor live com os melhores comentários e a maior interação com a audiência na meia maratão de Lisboa Brigitte Cosguei Daniel do Nascimento e depois a meia de Nova York com Keninisa Bekele certo? muito obrigado pessoal nós vamos embora voltamos amanhã Lisboa com imagens e Nova York sempre que daí não temos os direitos né muito obrigado pela audiência pela participação voltamos amanhã e tchau e tchau e tchau e tchau